Nós já definimos a integral de Fourier de uma função absolutamente integrável, no intervalo de menos infinito a mais infinito. Nós vamos agora estudar um caso específico. Nós temos aqui uma função de t que é igual a 1, quando o módulo de t é menor do que 1, ou seja, quando t é menor do que 1 ou maior do que menos 1, e zero em outros casos. Graficamente, nós temos esta situação aqui, ou seja, nós temos um impulso quadrado. Nós já vimos que a integral de Fourier de uma função absolutamente integrável, no intervalo de menos a mais infinito, pode ser escrita nesta forma. Que é o análogo à série de Fourier, só que agora de uma maneira contínua na frequência. Os coeficientes A, ômega e B, ômega desta expansão são dados da seguinte maneira. Estas fórmulas aqui nós vimos no vídeo anterior. Então, vamos calcular estes coeficientes explicitamente. A de ômega é 1 sobre π. A nossa função tem valores não nulos, somente de menos 1 a 1, e vale 1 nesse intervalo. Então, só nos resta aqui cosseno de ômega t dt. Isto é igual a 1 sobre π. Integral de cosseno é seno. Seno de ômega t sobre ômega, avaliado entre menos 1 e 1. O que nos dá 2. Seno de ômega dividido por π vezes ômega. Uma maneira mais direta de chegar a este resultado seria observar simplesmente que a função f de t é uma função par. Certo? E sendo uma função par, f de t vezes cosseno de t é também uma função par. O que implica que a de ômega poderia ter sido escrito como 2 dividido por π vezes a integral, agora de 0 até 1 de cosseno de ômega t dt que é igual a 2 sobre π seno de ômega t dividido por ômega avaliado entre 0 e 1 que dá o mesmo resultado obtido anteriormente. 2 seno de ômega sobre π ômega. Nós podemos observar também que como f é uma função par, o integrando que define b de ômega é uma função ímpar e é uma função ímpar integrada simetricamente em torno da origem de modo que este resultado aqui tem que dar 0. Então não é necessário calculá-lo. Nós já sabemos de antemão que b ômega é igual a 0. A integral de Fourier de f de t então só contém um coeficiente a de ômega ou seja, f de t pode ser escrito como 2 sobre π integral de 0 a infinito seno de ômega sobre ômega cosseno de ômega t de ômega. A princípio o nosso problema termina aqui ou seja, nós obtivemos a integral de Fourier da nossa função. mas este resultado pode ser utilizado para obter algumas identidades interessantes. Nós sabemos que f de t é igual a 1 quando o módulo de t é menor do que 1 e é igual a 0 quando o módulo de t é maior do que 1. O enunciado não diz mas nós sabemos que quando o módulo de t é exatamente igual a 1 a integral tende ao valor médio associado a módulo de t menor que 1 e módulo de t maior do que 1. Ou seja, tende a 1 meio. isso significa que a integral de seno de ômega sobre ômega vezes coseno de ômega t de zero infinito é igual a pi sobre 2 se o módulo de t é menor do que 1. além disso se o módulo de t for igual a 1 nós temos que a integral de seno de ômega vezes coseno de ômega dividido por ômega dividido por ômega de ômega isso aqui é igual a 1 meio então agora nós temos que ter aqui pi sobre 4 isto para módulo de t igual a 1 ou seja, t igual a mais ou menos 1 e finalmente nós sabemos também que a integral de zero a infinito de seno de ômega sobre ômega vezes coseno de ômega t de ômega é igual a zero se o módulo de t é maior do que 1 um caso interessante corresponde a t igual a zero t igual a zero está no intervalo módulo de t menor do que 1 de modo que vale esta expressão aqui nós temos coseno de zero igual a 1 portanto integral de zero a infinito de seno de ômega sobre ômega é igual a pi sobre 2 este resultado nós já havíamos obtido anteriormente usando integração complexa módulo de t